Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, hoje eu trouxe para vocês uma base maravilhosa, super fácil de fazer, tá? Que com essa base aqui nós podemos fazer o nosso sabão Omo maravilhoso, essa base pessoal é uma criação da Elisângela Evaristo, ela fez uma base que rendeu 10 litros, então eu vou deixar o link do vídeo dela aqui no box de informações e como aqui no canal geralmente eu faço receita pequena, então eu consegui transformar receita dela em 2 litros sem fugir dos produtos que ela usou, tá bom? Então pessoal, se vocês gostam de receitas desse tipo, clica aqui no joinha ó, para deixar a Beth feliz e motivada e trazer cada vez mais receitas desse tipo para vocês, tá bom? Se você ainda não inscrito aqui no canal, clica aqui em inscrever-se que automaticamente vocês vão fazer parte da nossa família, tá bom? Se você já é inscrito no canal e não está recebendo as notificações ou se você acabou de se inscrever aqui no canal e quer receber todas as notificações, então clica aqui ó, nesse sininho aqui ó, que automaticamente cada vez que eu postar uma receita aqui no canal, vocês vão ser os primeiros a saber, tá bom? Convido vocês também para me seguirem aqui no Instagram, porque quando eu não estou fazendo receitas para vocês aqui, eu estou no Instagram conversando com vocês, postando fotos, interagindo com vocês, tá bom? E pessoal, todos os produtos que eu usei nessa receita vão estar no box de informações, tá bom? Com muito mais receitas de sabão homo que tem aqui no canal, tem com soda, tem sem soda, então aqui no box de informações vão ter um monte de receitas aqui de sabão tipo homo e todos os produtos que eu usei nessa receita também vão estar aqui no box de informações, tá bom? Então pessoal, chega de conversa e bora conferir a receita? Então pessoal, para essa receita nós vamos usar 25 gramas de sabão azul, Bete, como é que eu faço para pegar 25 gramas? Você corta em 4 partes que vai dar 25 gramas, tá? Aí você pode ralar que vai dar certinho, tá bom? Nós vamos usar 1 litro de água para dissolver esses 25 gramas de sabão e o resto da receita vocês vêm conferir comigo. Bom pessoal, aqui eu vou colocar 1 litro de água quente, tá? E pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês, se vocês quiserem essa quantidade, eu não aconselho bater no liquidificador e nem nada, mas se vocês quiserem fazer uma quantidade maior que eu vou deixar no box de formações, vocês podem usar tanto o liquidificador, tá? Aí no caso vocês põem água morna no liquidificador, tá? Eu estou fazendo essa quantidade porque aqui no meu canal eu costumo fazer sempre quantidade mínima de produto, tá bom? Então agora nós vamos mexer bem esse sabão aqui para ele dissolver bem, tá? Aqui eu coloquei água fervendo, porque como eu não estou usando nenhum utensílio, não estou usando mixer, não estou usando não estou usando liquidificador, nada, então eu coloquei água bem quente, mas não é necessário, tá? Eu vou colocar a receita original aqui no box de informações, tá? Porque é maravilhosa, a Elisângela é maravilhosa, a receita dela é maravilhosa, só que, né? Eu costumo fazer a receita bem menorzinha e eu amo as receitas dela, amo, amo, amo. E agora pessoal que eu mexi aqui, vou mexer mais um pouquinho e vou colocar o próximo ingrediente aqui. Bom pessoal, aqui dissolveu tudo, eu mudei a colher que eu estava fazendo, porque aquela de lá não dava para ver se dissolveu totalmente. Então aqui ó, eu vou colocar duas colheres de sopa de açúcar, tá? Que vai evitar que o seu sabão tenha a baba, tá bom? O açúcar ele é muito bom também na receita, ele é excelente para ajudar a proteger as mãos, o açúcar fica no lugar da glicerina, tá bom? Que vocês sempre gostam de colocar nas receita da glicerina, então eu vou colocar o açúcar, tá bom pessoal? Então lembrando aqui, 25 gramas de sabão azul do mercado, com 1 litro de água fervendo e 2 colheres de sopa de açúcar. Super fácil, dá para fazer no dia, tá pessoal? E como eu gosto de receita bem pequenininha, então eu já consigo fazer as contas de quanto eu vou precisar colocar aqui para a receita ficar bem pequenininha. E agora para terminar pessoal, para não ficar baba, eu vou colocar o último ingrediente. Agora pessoal, para o sabão não ficar babento, eu vou colocar álcool. Eu estou colocando álcool do mercado, 46, tá? Que é o que eu tenho aqui em casa. Então pessoal, vocês vão precisar usar só os materiais que vocês têm em casa, ok? Então pessoal, assim como a Elisângela sempre fala, essa é a base, tá? Então nós vamos esperar a base esfriar, para a gente ver quanto de água que a gente vai conseguir colocar aqui, ok? Então vamos esperar esfriar um pouquinho e eu já volto com vocês. Bom pessoal, eu esperei um pouquinho, passou-se umas duas horas mais ou menos, ele ficou assim, ó. Ele ficou bem molinho e eu vou passar o mixer aqui, tá? Vou deixar ele bem líquido e vou ver se precisa colocar mais água. Eu pulei a parte do mixer, pessoal, não mostrei para vocês, porque geralmente quando eu faço uma edição, eu dou uma errada no mixer, aí eu coloco música no meio e fica bagunçado. Então, ó, ficou assim, ficou bem consistente. E como eu quero um sabão bem fininho, aqui no caso, é feito uma base. Ela fez uma base para fazer um sabão logo em seguida, tá bom? Então agora eu vou acrescentar mais um litro de água para terminar a nossa receita, tá bom? Então pessoal, aqui como eu respeito muito as minhas colegas, eu vou colocar um litro de água, que vão totalizar dois litros de água. E isso aqui vai ser uma base para o sabão que vocês quiserem, tá bom? Aí no caso, se vocês quiserem, chegou aqui, se vocês falarem assim, mas Beth, não vai ter cheiro. Isso daqui é uma base. Se vocês quiserem transformar isso aqui em dois litros de sabão, vocês podem colocar 100ml de Ajax, daquele azul. Vocês podem colocar 100ml de Homo multiplicado, que tem aqui no canal. E aí daqui, vocês já fazem um sabão, porque a partir do momento que sai daqui do YouTube e vocês estão fazendo a receita, então vocês fazem do jeito que vocês quiserem, tá bom? E qualquer dúvida, eu estarei aqui ou no Instagram para responder as dúvidas de vocês, tá bom? Então, a nossa base está pronta para ser feito um outro sabão, tá bom? Então, com certeza, eu vou usar essa base aqui para dar continuidade e fazer um sabão Homo maravilhoso para nós, tá bom? Então, agora eu vou fazer o teste da espuma para vocês, tá bom? E é isso aqui que eu vou fazer para vocês, tá bom? Eu vou fazer o teste da espuma para vocês, para vocês verem o quanto ela espuma, mesmo sendo uma base. Bom, pessoal, apesar de ser uma base, eu vou colocar aqui, ó. E vou mostrar para vocês que faz uma espuma maravilhosa, tá bom? Aí, se vocês falarem assim, mas Beth, eu posso acrescentar o detergente? É o que eu falei para vocês, vocês podem acrescentar 100ml de Ajax, ou vocês podem adicionar 100ml de Homo do Mercado. Posso pôr detergente, Beth? Pode pôr detergente, não tem problema nenhum, tá bom? Então, ó, ele fez bastante espuma, ele vai limpar muito sim, tá bom? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, pessoal, compartilha, compartilha com os amigos, compartilha com a família, compartilha com os vizinhos, para que todos possam economizar, assim como nós estamos economizando, tá bom? Então, ó, terminei de fazer aqui o teste da espuma para vocês, e eu vou mostrar para vocês quanto que me rendeu a minha base. Pessoal, vou colocar corante, eu estou colocando esse corante aqui, vou colocar só uma gotinha, tá? Mas é opcional, se vocês tiverem, se vocês não quiserem colocar corante também, não precisa, tá? Mas essa base aqui ficou show! É só seguir o próximo vídeo, que eu já vou estar fazendo um sabão Homo com essa base, tá bom, pessoal? Então, ó, ficou lindo, maravilhoso, tá bom? Espetacular para a gente fazer um sabão depois. Agora eu vou colocar na garrafa para vocês verem o quanto me rendeu essa base. Bom, pessoal, essa base me rendeu 2 litros, tá? Eu amei ela, ó como ela ficou linda, maravilhosa, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, na santa paz de Deus, e até o próximo vídeo. Tchau!